Abertura 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 Ou seja O Centro Que estas Abertura Então, algum confronto de prato, por favor? Mobile, por favor. Sente-se. Telemóveis, por favor. Não está a funcionar. Telemóveis. Obrigado. Telemóveis, por favor, desligados. Esta décima edição tem muitas coisas especiais. Como vocês poderão ver com o vosso programa. E há uns anos para cá, conhecendo padrinhos para ter um concerto. Infelizmente, o segundo padrinho, Manoel Fujás, faleceu há certos dias. Estava previsto. Infelizmente, a possibilidade é me publicar esta tarde. Se quiserem nos acompanhar, será antes da música La Quirimosa. Se quiserem ficar de pé, é como nós homenagearemos este fantástico senhor e a memória. Infelizmente, também a madrinha de hoje enviou uma sem-mesa a dizer que está com 40 graus de febre. Portanto, cabe-me a mim o papel das boas-vindas. O programa será como está aí descrito. E o que vos peço é que vejam, não como concerto, mas como uma viagem. Deixem o repertório respirar no silêncio da igreja. E depois, no final, na última peça, se acharam que o concerto teve a qualidade que desejamos, aí recebemos as vossas palmas. Mas permitirem que haja este silêncio. Então, agora, em inglês, não veja isto como um concerto, mas como uma viagem. Então, o que eu gostaria de pedir é, não se diga entre as músicas. Só deixe a música breathe dentro deste lindo lugar. Nós faremos um minuto de silêncio antes da música La Quirimosa, porque o Godfather Manolfo Jash passou por uma semana atrás. Então, em todos os três concertos, nós faremos este minuto de silêncio. Por favor, nos acompanhe, se você quiser. É assim que nós faremos em sua memória. Então, com vocês, Rob Slachi, In-Tri-Seu e Iremandade. Aplausos Aplausos Esta é a nossa 10ª edição. Então, a nossa 10ª edição. A nossa 10ª edição. E o nosso 10º convidado internacional. Este ano, esta maestrina, veio do fim do mundo, como o Papa Francisco. Veio da Argentina. Não de Buenos Aires. Uma das coisas que irritam um pouco a maestrina, é que as pessoas acham que a Argentina é Buenos Aires. Há mais vida. Há mais Argentina. Vem de Santa Fé. E queria aproveitar também para agradecer a Santa Casa de Misericórdia, a Igreja de São Roque, sobretudo a equipa técnica, que está a estar com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa, e que está a transmitir o concerto ao vivo para todo o mundo, via internet. Então, eu gostaria de dizer-vos que o concerto está sendo transmitido através da web, com o sponsor da Câmara Municipal de Lisboa. que nós gostaríamos tão doido. Então, com você, uma boa doida, uma fantástica, uma boa doida, Virgínia Bono. Aplausos. 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 A CIDADE NO BRASIL A minha vida continua e continuarei a vivê-la. A CIDADE NO BRASIL 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 Quid transvictis perpia Domus omnes, Vodos omnes, Quid transvictis perpia Domus omnes, Sõnomoc, Sintu. Amém. 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 Deixai os meninos e não queirais impedir-lhes vir a mim, porque destes tais eu reino dos céus, e tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. Amém. 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 Morre lentamente quem passa aos dias queixando-se da má sorte ou da chuva incessante. Destinto de um projeto antes de iniciá-lo, não perguntando sobre um assunto que o desconhece e não respondendo com a linha água ou que saia... Evitemos a morte em doses suaves, recordando sempre que estar vivo exige-se um esforço muito maior do que o simples ato de respirar. Estejamos vivos então. A não puxar. Amém. 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 de entrar-te-os nela, encontrarei-os preso o jumentinho, em que ainda não voltou homem algum. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos disser que fazeis vós, dizai-lhe que o Senhor tem necessidade dele e logo o deixará vir aqui. E, indo a eles, encontraram o jumentinho preso fora da porta, na mão de brusilhada, e o desprenderam-no. E alguns dos que estavam ali disseram-lhes, que fazeis desprendendo o jumentinho? E eles responderam-lhes, como Jesus lhes tinha mandado, e deixaram-lhe o levar. E conduziram o jumentinho a Jesus, e puseram sobre ele os seus vestidos, e Jesus montou em cima. E muitos entenderam os seus vestidos, e muitos estenderam os seus vestidos pelo caminho, e outros cortavam ramos das árvores e juncavam com eles a entrada. E os que iam adiante, e os que seguiam atrás, clamavam, dizendo, Oçana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem do nosso Pai Davi, Oçana, no mais alto dos céus. E entrou em Jerusalém no templo, e tendo observado tudo como fosse já tarde, foi para Betânia, para Adam Morales, e Mistrales, Time Relais. 22. 23. 29. 21. 22. 23. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Muito obrigado. Mas acho que a Maestina Virginia Bono é que deveria dizer agora as palavras finais. Amém. Muito obrigada. Muito obrigada por a invitação. Vou falar espanhol, perdão. Estou muito feliz de estar aqui em Portugal pela primeira vez e de estar com este grupo maravilhoso de jovens que trabalham muito duro muito duro todo o fim de semana para trazer a vocês música de Latinoamérica. Distintas expressões religiosas e muito emotivas da música de meu continente de América Latina. Agora vamos dar uma obra mais lacrimosa outra vez. É uma obra de um compositor cubano, Calixto Álvarez. E é uma obra muito especial porque nessa obra se unen dois mundos. O mundo da tradição, as vozes dos homens que cantam em latim, um motete, uma canção religiosa, um himno, conservador. E nas vozes das mulheres está o mundo da América, o mundo da religião, das religiões americanas e afro-americanas, de Yoruba, dos outros dioses que também, também choram a perdida de um ser amado. Muito obrigada. e afro-americanas, e afro-americanas, e afro-americanas, e afro-americanas, das초-americanas, O do ar, a gomarele, a corona. O do ar, a gomareis requiem. O ar, a gomareis requiem. O do ar, a gomareis requiem. O do ar, a gomareis requiem. O 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 ar. 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 A CIDADE NO BRASIL